E esse deck aqui é o deck que me quebra de cima a baixo. E o que é? Ah tá, 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 tá. O que é isso? São 20 minutos. Ah, quando eu tenho que fazer uma máquina de fazer isso. Um hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô com uma leve impressão de que o relógio dele não é tão forte assim. Não é bom sim. Ai, caralho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Opa, é o curas, é o curas. Ah, velho, não acredito que eu vou perder procuras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.